Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui no canal da Luciana Freitas mostrando a vanda de uma cliente minha que eu estou dando manutenção. Já tem 60 dias que estou aqui dando manutenção nelas. Estavam bem desidratadas, estavam com fungos, a estética delas estavam caindo, né? Vocês podem observar que elas estão recuperando agora, as raízes estão ficando bonitinhas lá, gente, olha olha, umas já começou a dar flor, está vendo? Olha a raiz disso, gente, está quase no chão, mas como eu falei elas estavam doentes. Olha, gente, que maravilha, está vendo? Essa aqui deu uma canela seca nela, mas já está recuperando. Essa aqui deu fundo, muito forte. Olha essa raiz, está maravilhosa. Vou terminar o vídeo mostrando para vocês o vandare completo. A água sempre nas raízes. Evitar jogar água muito nas folhas, nem sonhar água nas flores, porque água nas flores acaba a adorabilidade dela. Então, gente, você quer flor por mais tempo? Cuide a água. Cuide a água. Vou terminar esse vídeo com essa imagem para vocês. Olha o que a natureza dá para a gente. O que é a natureza? E aí